Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais esse vídeo. Hoje eu estou aqui no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo, para te apresentar esse sobrado maravilhoso. São 181,55 metros de área construído num terreno de 125 metros, que mede 12 metros de frente por 10,5 de comprimento. Vamos lá, começando aqui pela entrada, adentrando a sala, na parte inferior, uma porta muito bonita, pivotante, logo aqui na entrada, um lavabo, ventilação natural, uma sala para dois ambientes, muito bem distribuída, aqui tem uma sala de jantar com oito cadeiras, mais sala de estar, TV, com essa amplitude bacana, com essa janela de vidro aqui, de frente para a rua, proporcionando luz natural na sua sala, mais outra janela igual a essa, com luz natural para a parte do fundo. Como eu falei no início do vídeo, são 181,55 metros de área construída, se divide em três suítes, sala, dois ambientes, cozinha, lavabo, garagem, pratê, seis veículos, ar gourmet com churrasqueira, lavanderia e área de serviço. Bom, adentrando aqui pela cozinha, um móvel planejado de primeiríssima qualidade, muito bem espaçosa essa cozinha, aqui é muito bem arejado, todo lado tem luz natural no imóvel, aqui a porta, aqui a dispensa, aqui tem essa porta de correr, que você isola a cozinha da sala, proporcionando mais privacidade para você que estiver com visita, ou enfim, estiver preparando uma comida, algo que não queira trazer aqui para a sala. Vamos subir para a parte superior, onde estão edificadas as três suítes, todas com móveis planejados, armário de primeiríssima qualidade, os banheiros com ventilação natural, vamos começando aqui pela primeira suíte, que está com uma cama de solteiro, uma escrivania aqui né, como se fosse um escritório, com essa vista maravilhosa aqui no bairro Santa Terezinha, próximo à avenida Prestes Maias, região central de São Bernardo do Campo. Um armário embutido, ventilador de teto, aqui tem o banheiro da suíte, que está com alguns utensílios guardados, que eu não vou, não há necessidade de demonstrar as mercadorias que estão guardados. Aqui tem a segunda suíte, com essa vista incrível aqui para a rua, que está com uma cama de solteiro também, ventilador de teto, armário embutido e tem esse rapaz aqui ó, que está dormindo, não vou te incomodar não tá, banheiro da suíte, banheiros muito espaçosos, boxe, pia com cuba diferenciada, rico em espelho. E essa suíte aqui ela tem uma sacada, que você sai aqui ó, pra frente da rua. O sol nasce aqui e se põe aqui. Então esse imóvel é face norte, que ele pega o sol da manhã e uma parte do sol da tarde aqui do lado esquerdo. Olha que vista incrível aqui ó. Aí tem essa sacada, que emenda na outra suíte. Voltando aqui, vamos demonstrar a terceira suíte, que tem um mini closet. Essa é a suíte master, que ela é bem mais espaçosa, bem maior. Com esse painel aqui, uma TV, algumas utensílios pessoais, cadeira de escritório. Ali tem mais um anel né Mel, que está descansando. Olha que amplitude de suíte, com essa vista incrível pra frente da rua. Então aqui essas duas suítes, compartilha a mesma sacada com essa vista maravilhosa, que pega o sol da manhã. E complementando aqui essa terceira suíte, que é a suíte maior deste imóvel, Temos esse espaço aqui, que podemos chamar de closet né, que está todo repleto de armário, do piso ao teto, de frente para o banheiro da suíte. Mais uma vez aqui, eu enfatizo o acabamento, os móveis, a cuba, espelho. Esse imóvel foi edificado em 2013, então temos aí sete indo para oito anos de idade. O imóvel está intacto, muito bem conservado, muito bem localizado, que me surpreendeu. Bom, agora já estamos na parte superior, vamos descer para a parte inferior e vamos para a garagem. Onde está a lavanderia, a área de serviço e a área gourmet churrasqueira. Vamos lá. Escada de granito. Aqui já chegamos na garagem. Vamos começar aqui pelo cantinho do churrasco, com essa churrasqueira a carvão. Aqui tem uma cobertura transparente, os varais para colocar e estender as roupas. Tem até uma TV ali para assistir o futebol né, ou também não assistir para quem não gosta fazer o churrasco. Assistir o futebol, aqui tem mais um lavabo para atender aqui essa área. E a área de serviço lavanderia, onde estão as máquinas de lavar roupa, o tanque e repleto aqui de armário. Então, o imóvel é muito bem aproveitado, todos os espaços, todos os detalhes. E aqui, segundo o proprietário consegue colocar, dá para ver que dá para colocar seis veículos. Na parte coberta você consegue colocar três e na parte descoberta mais três. Inclusive, tem um toldo né, que dá para ver aqui ó. Esse é um toldo que se você quiser abaixar, você tem mais privacidade nessa parte coberta. Aqui é o portão, que dá acesso para a rua. Portão automático, aqui tem um pequeno jardim muito bem cuidado. E mais uma vez, imagens da frente deste maravilhoso imóvel localizado no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo. Próximo da Avenida Prestes Maia, região central de São Bernardo do Campo. E tem mais esse espaço que tem uma mesa aqui atrás, uma cobertura transparente, tem uma rede. Aqui tem uma moto, então você consegue colocar confortavelmente aqui, seis veículos, moto e ainda sobra espaço. Para você que é novo no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta o que achou desse vídeo. Se ficou interessado neste imóvel, entra em contato. Meu telefone do WhatsApp vai estar acima ou abaixo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Pacheco, Imóveis no ABC, conectando bons negócios e bons imóveis a você. Tchau. 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 Tchau.